Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal e agora nós iremos entrar aqui, ó, usina Bom Jesus, vamos fazer uma visita lá, ver como é que é esta usina, acho que é por aqui a entrada, esse viaduto aqui, vamos fazer aqui pela primeira vez. Um vídeo mostrando aqui a usina Bom Jesus, desde já agradecendo a você que está por perto aí em Manaus, deixa aquele like e se inscreve no canal e ativa as notificações, vamos por aqui pela primeira vez, nunca passei por aqui, vamos lá pela primeira vez, visitar aqui a usina Bom Jesus, segue o vídeo aí pessoal. Tem buraco aqui na estrada. Ó, o professor secretário pediu aí um vídeo mostrando a usina Bom Jesus, então indo aí pessoal, vamos ver o que dá para a gente registrar, né, mostrar. Lembrando que estamos aqui no mês de julho, né, não era tempo de moagem, ali já dá para a gente ver ali o poeiro, ó. Provavelmente a usina está em reparo, né, para botar a moeda em setembro, geralmente a usina Bom Jesus, vamos que vamos neste vídeo aí, vamos mostrar um pouco aqui da usina Bom Jesus. Vamos ver como é que é esta usina, pela primeira vez aqui no canal Vlog AP, visitando esta usina. Então pedimos a você aí que deixa o seu like, se você já trabalhou aqui, tem parente aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, chegando agora aqui já na usina Bom Jesus. Deve aí sentir um para lá em média dois, três minutos. Portanto, vamos chegando por aqui, vamos mostrar um pouco aí da esplanada dessa usina, né. Aqui do lado direito tem um campo de futebol, não, do lado esquerdo tem um campo de futebol, temos a ruada ali, ó. É um vídeo só, para atualizar você aí, inscrito do canal, vamos mostrar como é que está a usina, se dá para a gente registrar a imagem por aqui, ó, vamos em frente. Aqui dá para ver, aqui já é esplanada, né. Lembrando que o nome da usina é Usina Central Mata Sul. Vamos por aqui. Aqui provavelmente tem bastante funcionário aqui, que está em reparo aí, ó. Vamos até ali à frente, vamos ver se dá para passar, né, fazer a volta. Portanto, aí, mostrando um pouco aqui da usina Central Mata Sul, né, antiga usina Bom Jesus. Mostrando aqui os detalhes. Provavelmente aqui está tudo vapor aí, o reparo, né, para ela voltar a morrer. Vamos até ali para a gente, registrando aqui tudo, um pouco aí da usina. Segue o vídeo aí, pessoal. Aí, ó, portanto, esta é a usina Central Mata Sul, aí. Algumas máquinas aí. Dá para ver muitos funcionários aí, ó. Portanto, estamos aqui acompanhando agora, mostrando aqui um pouco da usina Central Mata Sul, né. Central Mata Sul, antiga Bom Jesus. Bem legal aqui, dá para ver muitos funcionários, já. Ele provavelmente está em reparo, né. Portanto, estão aí os detalhes aí, você acompanhando aí no canal. Pela primeira vez mostrando aqui a usina Central Mata Sul, antiga usina Bom Jesus. Portanto, dá para ver aí o bueiro, né. Um pouco da usina, bem interessante. Tá bom, né, tá bom. Se não, pode ir. É isso aí, pessoal. Você está acompanhando aqui, ó. Vamos voltar daqui. Todos os detalhes aqui da usina Central Mata Sul. Vamos fazer a volta por aqui, porque eu não sei se ali é contra a mão, hein. Tá feito aí o registro. Vamos voltar aqui. Mais detalhes aí da usina. Chegou muito a hora. Chegou muito a hora. Então, dá para a gente ver que é bem estruturada. Vamos pegar voltando aqui. Que dor dela fica tão assim, né, velho? Muito bonita. Portanto, pessoal, estamos passando aqui na usina Central Mata Sul. Um pequeno vídeo aí só para você atualizar, né. Levanta o vídeo. Levanta o vídeo aí. Feito aí os detalhes. Passando aqui, mostrando. Deixa eu tirar aqui. Se não, fica melhor. Todos os detalhes aqui da usina Central Mata Sul, né. A antiga usina Bom Jesus. Estamos passando por aqui, levando a você. Dá para ver aqui, né. É uma usina bem estruturada, bem bonita. Primeira vez passando aqui, ó. Muito bonita mesmo essa usina. Não sei se dá para passar ali. Mostrar mais detalhes ali do laboratório, né. Muitos funcionários aí chegando agora no horário de trabalho. Olha, são precisamente 12h53 da tarde. E essa aí é a usina Central Mata Sul. Provavelmente está em reparo aí. Já para voltar a morrer agora em setembro, né. A safra 2024 e 2025. Passando aqui de carro, né. Estamos levando essas imagens aí para você que está acompanhando aí o canal. Vamos ver se... Acho que por ali não dá para entrar não, né. Aí mais detalhes aqui da frente da usina. Ali o nome dela. Eu vou passar aqui. Acho que ali é a entrada aqui da usina. Ali, usina Central Mata Sul, safra 2024 e 2025. Está dizendo ali que já vai começar dia 16 de setembro. Deixa eu aproximar ali. Olha ali, ó. Início da safra em 16 de setembro de 2024. Portanto, está feito aí o registro, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal mostrando hoje a usina Central Mata Sul. Antiga usina Bom Jesus. Mostrando aqui um pouco dessa esplanada. Podemos entrar, né. Que é a área restrita. Portanto, está feito aqui o registro mostrando um pouco da usina Central Mata Sul. E aí a antiga usina Bom Jesus. Vamos voltar aqui. Acho que por ali não dá, né. Vamos fazer só esse pequeno vídeo aqui, ó. Portanto, está feito aqui o registro hoje passando aqui na usina Central Mata Sul. Antiga usina Bom Jesus. Portanto, vamos seguir aqui a nossa rota. Vamos lá, a gente finaliza. Portanto, é isso aí, pessoal. Um vídeo aqui mostrando um pouco da usina Central Mata Sul, né. A antiga usina Bom Jesus. Não sei se a gente vai ver se a pessoa subiu. Esse fiscal pode chegar junto, né. Deixa aqui. Só por cima. Aqui, ó. Saindo agora aqui da usina Central Mata Sul, né. A antiga usina Bom Jesus. Aqui tem um campo de futebol desarruado ali. Provavelmente, eles funcionaram, né. Tá bom. Só um pequeno vídeo aí mostrando um pouco. Era a usina Central Mata Sul. Antiga usina Bom Jesus. Portanto, é isso aí, pessoal. Agradecendo a vocês aí que acompanhou mais um vídeo aqui no canal. Vamos, sentido agora, BR-101. Valeu, pessoal. Vou acompanhar mais um vídeo. Esse foi um vídeo aqui mostrando a usina Bom Jesus. Hoje, central. Usina Central Mata Sul. A safra dela tá prevista agora, dia 16 de setembro de 2024, 2025. Passando por aqui, fizemos aí o registro. Portanto, é isso aí. Agradecendo a todos vocês aí que acompanhou esse vídeo. Portanto, tá feito o registro aí, o vídeo. Agradecendo a vocês aí que acompanhou. Não esqueçam de deixar o like aí, pessoal. E acompanhar mais vídeos aí no canal. Acompanhar as notificações. Tem mais vídeo aí de usina, né. Portanto, é isso aí. Vamos agora pegar aqui o BR-101. E... É isso aí. Mais conteúdo aí pro canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.